salve galera do bimim belezinha bom estou por meio desse vídeo fazendo assim a nossa primeira aula que é de introdução para explicar um pouquinho melhor como será todo esse nosso workshop já que já está enorme né estamos passando aí das 90 horas olha só que a pouco vou contar para vocês bom antes de tudo né como tem muita gente nova provavelmente também não me conhece né é falar um pouquinho então só quem sou eu né eu sou o suíça também meu nome é gian mas eu sou mais conhecido como suíça né então tem alguns projetinhos free como js funcional aqui nessa camiseta linda aí também é outro curso que eu comecei mas agora está parado por causa do bimim né então ele vai continuar próximo ano certo é por exemplo js for girls também que é um evento para ensinar programação em javascript para mulheres né então ele é autônomo descentralizado não depende de mim cada cidade que quiser fazer vai lá e faz tá então até eu tenho que pegar de volta aí na mão alguns organizadores para sair todo mês porque senão não sai né se eu não ficar ali em cima mas quem sabe aí próximo ano a galera já se anda sozinha se eu precisar pegar na mão e continuamos aí evangelizar o javascript pelo mundo certo bom é alguns não sabem mas né eu tenho uma meta de vida como todos tem é quer dizer nem todos né mas assim tem algumas pessoas que a meta delas é ganhar um milhão né é um milhão fazer um milhão ali sei lá até os seus 30 40 anos agora minha meta eu também é um milhão mas no caso é ensinar um milhão de pessoas gratuitamente tá porque eu vi que essa parte da educação é uma coisa muito mais interessante do que apenas ficar ganhando dinheiro e a recompensa que você tem ensinando as pessoas e ajudando elas evoluir tanto pessoalmente como profissionalmente é muito do caralho então pra mim vale mais aí do que dinheiro e essa minha meta e no mundo vamos que vamos né galera por isso que eu faço negócio crowdfunding free pra gente tentar chegar a máxima pessoas possíveis né porque ficar dando aulinha só pra quem paga é coisa de filha da puta pau no cu do caralho tá capitalista zinha de merda velho da professora é outra coisa professor quem gosta de ensinar tá claro que ganhar dinheiro também para viver sossegado né gente tem que viver viver legal senão como é que vai dar uma aula legal se você não vive legal né aí só se pode certo bom vamos passando aqui ó é explicar um pouquinho o que que é o web school né eu sempre tô postando algumas coisas etc basicamente ela é a escola que eu criei para criar conteúdos né de qualidade e disponibilizá-los gratuitamente e deixando o seu conteúdo aberto para sempre né então é isso que nós vamos tentar fazer com o web school que vamos fazer no caso já temos vários cursos para sequência aí galera então pô já vai já vai ter php 1 completo já vamos abrir a final do ano agora vai ser um de 100 horas também olha vai ser um bagulho de quase mais meio ano aí de estudo aí para galera quiser php e vai ter outros vídeos não só de javascript podem esperar aí para o final do ano virada do ano a gente começa a soltar né já que esse o bimim é o carro-chefe para iniciar as coisas e vamos ver como anda né então a galera apoiando etc sempre vai ter cursos novos né e esperamos fazer um pouco de diferença aí levar essas oportunidades esse conhecimento para onde não tem né principalmente comunidades carentes então a gente gente vê muita dificuldade de de acesso a se levar esse conteúdo mesmo ter eventos presenciais etc aulas presenciais então são coisas que a gente vai fazer aí para frente tentando levar né além de só os eventos de para mulheres fazer para as pessoas que moram em comunidades carentes também certo criar essas oportunidades que a educação deveria fazer né bom o bimim o que que tem esse curso louco aí que você primeira vez que você tá vendo na sua vida bom eu já dou esse curso já faz mais de dois anos tá ele inicialmente ele era um curso que era de node e mongodb e aí me foi pedido para dar um workshop de angler só que na época eu estava estudando angler né então não dava para dar só um workshop de angler falei ah eu posso colocar aí junto né já tava fazendo ali do node e mongodb e era o primeiro eu acho também por sinal é foi o primeiro de mongodb assim que eu fui dar e caiu com a luva e tal né depois eu fui saber que o nome era mim tá mongodb express angler e note que é o stack utilizado então né para gente fazer um sistema vamos dizer assim um sistema completo então é isso que eu ensinava no meu curso anterior a fazer um banco de dados um back-end um front-end com javascript né integrando cada parte e é isso que é o mais importante né porque javascript a gente sabe é fácil o importante é a arquitetura como é que você conecta as coisas como é que elas se comunicam como é que você organiza seus módulos né então isso é muito importante quando programamos profissionalmente javascript certo e esse curso foi bem maior né eu adicionei vários modos também então foi ficou bem completo é eu vou falar agora daqui a pouco quais são esses modos né então eu pensei como meu curso anterior olha só de 20 horas custava é 500 reais a vista online né era ao vivo daí tal 500 reais esse curso daria no mínimo 40 horas de mim né 40 horas no mínimo aí eu pensei porra então o curso vai custar mil reais velho mil reais é foda né mano aí a meta inicial eu pensei mil reais né mil reais porra se eu tiver 50 alunos aí se eu der 5 turmas de 10 50 alunos é 50 mil velho e se a gente inverter esse cálculo de 50 mil vamos colocar isso como meta porém a gente pode cobrar 50 reais de mil pessoas né essa era a meta original aí eu diminuí a meta porque achei que não ia bater diminui pra 40 mil a meta aí começou a crescer etc até que numa semana antes bombou e fechou a meta a gente até ultrapassou né então a gente quase até dobrou a meta de 40 mil olha que legal pensando bem nesse exato nesse conceito porque o curso em si ele vale muito mais esse curso vai valer muito mais do que dois mil reais se você fosse fazer esse curso de como tá hoje só o frio ali já que todo mundo vai ver você não acha mas por menos de dois mil reais nem fodendo não tem como fazer por menos dois mil reais são quase 100 horas de curso né já daria ali facilmente os 3 4 mil dependendo ó por aí então velho você não tem que ver né o total que vai ser que foi arrecadado a meta que foi arrecadada mas sim que você pagou 50 reais pra ver um curso de quase 100 horas 50 reais você não pagou 1 real por hora de curso tá então você tem que perceber isso velho olha que maravilha e também quem não tem dinheiro vai poder ver também cara porque vai ser tudo aberto porém só recebe certificado quem apoiou e também o fórum fechado o fórum de quem apoiou também lá pelo EAD né é claro que a gente tem também grupos no facebook e tal para poder discutir então ninguém vai ficar sem apoio né nesse caso tá é falando um pouquinho melhor como serão as aulas elas tem um formato diferente que basicamente ela é gravada pra gente garantir a qualidade tá porque não dá pra garantir qualidade pela internet nem todo mundo tem 100 mega 200 mega aqui no Brasil né eu sou um caso que não tem nem internet nem casa fixa tá então não dá pra garantir onde eu estarei então já gravo antes eu posso mandar sempre mandarei assim os vídeos antes né da aula e aí só vamos liberar cada aula então a aula pode variar de 40 minutos a 1 hora tá é sempre mais de meia hora cada aula e a gente faz isso gravado e libera sempre as 8 horas da noite tá 8 horas da noite é liberado e o professor no caso vai ser eu mais alguns outros ficarão disponíveis durante aquele momento da aula e mais os que 20, meia hora depois da aula da duração dessa aula pra também tirar dúvidas após então o professor vai ficar sempre online durante a aula e após a aula, para que já que é vídeo gravado você possa dar pausa e discutir com o professor diretamente ali então o vídeo em si se você quiser ele é corrido ele não vai ter essas pausas para o professor falar com alunos corrigir exercícios e etc isso aí vai ser feito via chat durante os horários dessas aulas e é logo após elas também correto? tudo bem então 8 horas de segunda a sexta e mesmo tendo no caso feriado, aí vocês podem conversar com o professor, se quiserem ter essa folga, só que dessa aula é dada no outro dia já sempre na sequência então caso o professor perca um dia etc avise que eu precise adiar essa aula não vai ser perdida etc e não vai ser o horário não vai ser reformulado então a aula vai ser adicionada em outro dia tá? então o calendário é meio fixo ali galera então por isso que a quantidade de aulas ou a duração sendo pequena uma hora assim no máximo a gente consegue adicionar até duas num dia sem deixar isso muito pesado para o aluno correto? beleza? então galera aí qualquer mudança assim isso vai da turma e vai do professor tudo bem? bom continuando sobre as aulas todas as aulas ou quase todas é melhor falar quase todas as aulas terão exercícios diários tá? então quando eu passar lá uma aulinha de mongolebê vai ter exercício para vocês fazerem em casa não tenha seu prazo ah precisa entregar para a próxima aula é bom porque você precisa desse conhecimento para a próxima aula mas isso só é obrigatório quando você for fazer o seu projeto final pois para apresentar seu projeto final você precisa antes ter feito todos os exercícios daquele módulo tá? porque cada certificado é de um módulo vou falar isso mais pra frente certo? então vai ter exercício todo santo dia quase né? beleza? certinho então olha só além de exercícios diários como eu falei pelos módulos a gente tem projetos projetos finais como assim projetos finais bom porque nós teremos vários projetos e serão um por módulo tá? só que nós temos vários módulos que eu vou falar logo a frente então nós teremos vários projetos finais olha só que legal imagine que a gente está passando aí chegando em 700 pessoas que tenha 500 alunos de verdade vamos falar assim né? que vão seguir mesmo porra 500 alunos fazendo projetos finais imagina 500 projetos finais de uma de um Node.js que da hora velho puta vai ser muito do caralho hein? vamos só ver o que vai sair desses projetos finais aí ó certeza que vai ser bastante coisa que poderemos reutilizar e inserir na sociedade e etc né? esperemos que isso possa contribuir com as pessoas de uma forma de um todo né? uma forma completa aí tá? é retornando então nós como programadores retornando para a sociedade algo de bom né? algo de valor que é o que eu acredito que programadores deveriam fazer e não apenas fazer projetos para outros programadores isso é comum isso é normal isso é uma coisa que você faz porque você está programando para você melhor e cria uma ferramenta só que você não deveria viver apenas fazendo isso nós somos programadores nós somos agentes da mudança nós devemos fazer programas para as pessoas para a sociedade para que assim possamos melhorá-la né? caralho tomar no cu desses caras que vivem fazendo ferramentinha para programador e se acha foda para caralho porra parabéns pau no seu cu também grande bosta mudou a vida de 10 mil programadores que tal a gente mudar a vida das pessoas que não sabem programar é para isso que eu vou ensinar a programação para vocês beleza? então é nóis bom agora nós vamos chegar aqui na parte que é importante aqui ó que a galera chuta vai ficar louca porque antes veja bem como meu curso de 20 horas tinha o que? MongoDB Node com Express e Angular e só né e o básico disso básico, básico, básico agora hum menino agora o bagulho vai ferver por quê? porque agora eu adicionei muitos mais modos vamos ver então primeiro nós temos o modo de min que é o básico ali que nós vamos aprender MongoDB o Express o Angular e o Node né isso aí nós temos nós temos o modo de front end certo que vai ensinar Mobile First Offline First vai ensinar Goop vai ensinar Estilos vai ensinar Jeite e Atomic Design olha só né nós temos o modo NodeSQL que vai ensinar o que? Bookmongo a gente já vai ter aprendido então ali ele vai ensinar Neo4j Redis e Elasticsearch certo aí nós viemos para o modo de segurança então é o modo de segurança de APIs tá então a gente vai entender como projetar nossa API sabendo quais são os riscos as vulnerabilidades e como nos protegermos delas né então um modulozinho bem interessante aí ó é obrigatório né para todo mundo aí que trabalha com Node APIs certo Desktop olha isso é novidade hein olha só nós vamos aprender além de fazer o Instagram web né vamos fazer o Instagram aí tem o Ionic ainda tem aquele curso de Ionic que é separado então vamos fazer o mobile mobile e temos um de desktop galera que nós vamos fazer as paradas também rodar o Node em desktop e ainda vamos aprender dois que é o Node WebKit que era o mais utilizado porém está meio defasado e isso é só para a gente conhecer e vamos pegar pesado no Electron tá que é o mais novo aí mais está sendo mais utilizado agora né porque ele tem mais suporte etc e um exemplo do que é feito o Electron é o Atom que é o editor de código do do GitHub o o Popcorn Time tinha mudado vai mudar para aquele novo esse novo serviço que eles estão criando usa o Electron também eu esqueci o nome dessa porra tá mas o Electron é o esquema aí do futuro para desktop para a gente trabalhar com Node velho isso aí vai ser do caralho vocês vão caretear o bagulho é louco tio certo então mais um modulo desktop esse é novo isso não existe aí no Brasil esse modulo rapaz UX e Animations madaf*** esse também não existe aqui não fio isso aí vai ser criado especial opa ó ó isso aqui ó problema e o módulo de UX e Animations é meu irmão esse módulo aí fio sabe da onde que surgiu esse aí vai surgir só para o Bimi rapaz a gente vai aprender conceitos de UX né User Experience a gente vai entender vai poder criar um wireframe para a nossa aplicação do jeito correto e além disso as animações com CSS que fazem uma integração com essa experiência do usuário tá então essas animações vão ter um porquê elas estão ali né e o que elas devem fazer tá então é isso que esse módulo vai explicar e isso aí não tem também mano tem nada que é só que é nós BIMINF certo olha que beleza e lógico que a gente vai ter um moduzinho de S6 o curso em si ele vai ser dado com um pouquinho de S6 por exemplo let const arrow function porém o modo melhor assim completo de S6 vai ser dado uma parte ali né depois na sequência e o projeto final vai ser a gente refatorar todo o código que a gente fez para S6 por isso que eu quero deixar código sem S6 ainda porque eu quero ensinar para vocês o S6 e como a gente refatora para que vocês possam refatorar o código de vocês também claro né beleza então vai ter aí da Mac mais que a gente 6 galera já para deixar vocês atualizados no bagulho louco certo e deploy em servidores sim menino chora chora menino olha só já vamos ter um modo apenas para aprendermos a fazer deploy a como levantar um servidor iriri tararau pode achar que o negócio vai ser louco beleza e agora qual que é a duração dessa porra toda aí mano você está falando falando um monte de modos e aí eu quero saber quantas horas que eu vou ter para fazer então vamos lá o min assim completo sem os cursos do ionic do docker e do geolocation dá 90 horas por enquanto né por enquanto vocês não sabem só de mim nós vamos ter 40 horas tá 40 ou 30 não 40 15 30 isso 40 horas certinho 40 horas de mim que vai ser só mongo angular express e note só 40 horas e aí nós temos de front end para aprender tudo aquilo 15 horas ainda agora de no sql nós vamos dividir aqueles 3 bancos em 10 horas na parte de segurança né como é bem condensado esse curso a gente precisa apenas de 3 horas para passar bastante coisinha já tá de desktop olha como a gente vai fazer um projeto bem legal já coloquei 10 horas nesse módulo vocês vão ver esse módulo vai ser bem interessante tá bem legal porque vai reforçar o que a gente já aprendeu na verdade utilizando a forma de desktop tá então vai ser um pouquinho diferente só mas é reusar quase tudo que a gente já fez né o UX Animations então vai ser bem pesado também vai ter bastante conceito aqui em 7 horas tá e o DS6 que vai ser 5 horas pesado ali a gente vai ver bastante coisa DS6 pro final do curso tá todas as novidades e como é que a gente implementa isso certo claro que uma pitadinha ali de JTS funcional claro né tem que e ao lado de deploy de servidores nem 5 horas cara dá pra aprender bastante ali vários tipos a gente vai subir nosso projeto etc lógico o projeto final vai ser o nosso projeto rodando na nuvem todo lindão correto então são 90 horas gente por enquanto isso sem os cursos prêmios é meu filho holy shit motherfucker não tá não é brinquedo não né meu irmão que o bagulho é louco filho bom uma parte muito importante aí que estão perguntando direto claro sobre os certificados hum isso aí olha só isso é muito importante porque eu fiz esse curso pensando nisso pensando nos alunos de faculdade pra que eles tenham certificado pra passar né os bagulho louco e aí como eu vi que tem as faculdades elas meio que limitam assim a 20 horas um certificado logo a gente vai dar certificados por módulos aqui no BIM tá então sim olha só aqui vai ter certificado dessas horas todos esses módulos vão ter certificados ó tá então a gente vai ter certificado de eu acho que até o de de mim eu tô até pensando ele em dividir certificado de Mongo de Node e de Angular galera eu tô pensando em dividir em três ainda vejam bem tá então vai ter esse de mim vai ter certificado de front-end com essas quinze horas vai ter certificado de no SQL de dez horas né dependendo de no SQL a gente ainda separa o certificado quem sabe né se o cara pá é certificado de elasticsearch certificado de red certificado de nelfordj imagina se eu separar o do Mongo DB lá vai ser assim também imagina que louco aí vai ter certificado pra caralho filho segurança desktop vai ter também UX animations né e ES6 porque aí vai ser louco imagina você vai ter certificado até de deploy fio tá vai ter olha o quanto certificado que você vai ter então meu irmão fique feliz aí que vai ter certificado pra caralho você passar já tá formado na faculdade só precisa fazer o BIMIN você ganha tudo certificado e mata todas as ordens complementares lá né essa que é a ideia aí galera certo e como que serão enviados os brindes então bom veja bem nesse caso nós temos dois fornecedores diferentes um para os adesivos e outro para para as camisetas ok então nesse caso a gente vai enviar um e-mail para vocês quem comprou a camiseta e tal para saber o tamanho confirmar os dados de envio e aí vamos repassar esses dados para o fornecedor das camisetas e aí o também lógico o dos adesivos tá um dos adesivos já é até bem conhecido aí pela galera da de desenvolvimento que é o stickers dev né então vocês já devem já ter visto aí vários adesivos né então vão ser eles nossos fornecedores oficiais e aí eles que vão enviar os adesivos lembrando que agora são seis tá além dos quatro que já tava certo são mais dois que é da dagora e da web school tá então vai ter só pra galera aí que doou né esses adesivos certo e como serão os cursos dos prêmios né então nós temos lá o ionic nós temos docker nós temos o de geolocation vai ser o seguinte é eles tem cada turma tem número x né de pessoas que deveria ser essa turma então a gente vai deixar aberto até o próximo ano já que eles vão iniciar apenas lá em abril maio tá então a gente vai deixar em aberto até conseguirmos fechar esse número x apoiadores por turma e aí esse conteúdo ficará já aberto pra todo mundo essa é a meta né tanto que o curso de geolocation já tem falta só três vagas então já vai fechar e é certeza que a galera vai ter esse curso também gratuitamente e eles serão feitos em paralelo quando estiver mais para o final do min lá no em abril maio mais ou menos tá no calendário eu vou mostrar depois pra vocês tá é então será feito nessa forma meio paralelo senão nós íamos até julho e aí ia ficar muito grande porque julho já quer lançar outro curso né galera porra tem que ter dois por ano pô né aí a gente já preenche o ano inteiro de curso né mas então vai ter aí certinho vamos ver se a gente consegue fazer o open galera então divulgue aí pra ver se a galera apoia esses cursos a ficarem gratuitos e abertos pra todo mundo certo o calendário isso é a coisa mais importante que eu tenho que mostrar pra vocês aqui tá então vejam comigo veja comigo aqui no nosso calendário iniciando no dia 9 de novembro certo de 2015 nós temos uma aula por dia de segunda a sexta em média de 40 a 40 minutos a uma hora tá então sempre o professor vai ficar sempre uma hora porque ele vai ficar tirando dúvidas também certo então esse horário assim a gente sempre vai contar como uma hora tá sempre iniciará as 20 horas podendo ser modificado caso a necessidade do professor né então ele pode ficar colocar um horário mais tarde pra poder ficar online e poder retirar as dúvidas dos alunos correto e vejam bem nós temos então exercícios diários certo então a semana serão os 5 na média e no final de cada módulo então veja bem isso aqui é o módulo MongoDB por isso que eu falei acho que vai rolar um certificado já aqui ó porque nós temos um projeto final do MongoDB tá então nós vamos fazer algo só com o MongoDB correto no console mesmo etc pra vocês pegarem um jeito e aí nós iniciamos na sequência o módulo de Node.js tá por sinal ele foi adicionado mais 5 horas ficou ao total de 20 horas então nós temos 20 aulas de Node indo até dia 18 de dezembro onde entramos aí pro seu projeto final de uma semana então sempre os projetos finais é uma semana né na maioria dos módulos que são maiores então ó projeto final de uma semana e nós vamos ter um recesso né porque ó esse projeto final pega aqui Natal mas vocês não vão trabalhar Natal né aí vocês trabalham nos outros dias e aí a gente tem um recessozinho aqui de uma semana pra galera tirar umas férias poder viajar bem sossegado correto e aí continuamos em janeiro já dia 4 ó eu nem terminei aqui ó galera veja bem ó ó o que eu tenho que fazer com todas as aulas ó tem que vir aqui colocar a horinha por isso que tá foda véi essa bosta aqui leva tempo fi só o planejamento eu gastei 2 dias pra montar esses calendários aqui tá então vamos adiandando aqui ó Angular projeto final de Angular começa o front-end já em fevereiro ó no início no dia 1 de fevereiro começa o modo de front-end e aí galera a gente vai ter um recesso que é o carnaval aqui ó tá uma semana voltamos no dia 15 e aí finalizamos ó no última semana o projeto final já entrando em março né então entrando em março depois do front-end do projeto o modo do front-end nós vamos ter os modos de segurança e UX animation que os dois juntos vão dar essas duas semanas só e aí a gente vai colocar em uma semana só o projeto final então por exemplo 4 dias aqui de de do projeto de segurança mais 4 de UX animation né 5 de UX animation tá então aí vocês vão decidir mas vocês vão ter uma semana de projeto final desses dois modos certo e aí nós temos mais um recesso que daí já tá na sequência vai pegar pro final agora tá aí a gente faz um recessozinho aqui dessa semana pra iniciar em abril ó dia ó que que tem aqui dia 4 dia 4 é começamos de abril começamos o modo no SQL certo que vai o que vai até essa semana que são 10 horas 2 semanas mais o projeto final e aí no final do mês de abril galera que começa veja bem o modo de desktop e em paralelo o prêmio o curso de geallocation ó tá então ó o projeto final começa aqui dia 30 é isso mesmo começa dia 30 projeto final de geallocation e vai ser um negócio bem legal provavelmente vai ser tipo um aplicativo tipo uber tá né isso vai fazer um mobile aí quem for pro Ionic então a gente vai ter o projeto de geallocation projeto final vem o prêmio de Ionic ó o curso na semana do projeto final do desktop então vai cair bem porque vocês já vão tá livre né de aula do desktop só vão tá programando e aí vocês vão poder ver as aulas certinhas do Ionic ó que beleza e aí depois vem o modo DS6 continuando de Ionic que é o finalzinho de Docker porque o Docker vai dar no máximo 3, 4 horas então a gente vai poder colocar em 2 2 dias no máximo 3 certo e aí vem o projeto final galera projeto final de maio aí vem o projeto de Instagram completo né que a gente já vai ter feito desktop vai ter feito Ionic vai ter feito tudo até o final de maio aí a gente vai ter o Instagram completo né porque aí a gente vai tá fazendo ó projeto final na verdade vem com o deploy daí ó na verdade ó aí com o deploy a gente termina né galera termina o Instagram ó certo então a gente tem o curso o módulo deploy faz o projeto final aí do deploy e depois finaliza o Instagram né dá aqueles toques ali pra quem sabe daí no começo ali no final de junho a gente possa fazer aquele hackathon né galera então dependendo eu posso colocar aqui ó dia 19 ou 26 vocês tem que escolher o dia que vai iniciar o nosso hackathon que vai ser o hackathon nacional de mim que vai ser um hackathon descentralizado online eu tenho esse link aí depois eu vou colocar pra vocês na descrição do vídeo pra vocês entenderem melhor o que é sobre esse hackathon certo então galera bom essa aqui é a nossa aula inicial né então não tá nem menta eu coloquei como aula 00 pra dar essa introdução pra vocês sobre o que será o nosso workshop como ele demorará e etc então por isso tem alguns recessos pra não ficar cansativo e aí a gente sempre vai estar em contato correto é bom é mais um semestre de aula galera espero que vocês gostem é vai ficar aberto a galera tá perguntando sobre doação porque fechou a doação dos brindes porque fechou a campanha galera acabou o prazo a gente vai deixar aberto pros apoiadores pra vocês apoiarem porque vai ter o fórum que é pros apoiadores vai ter os certificados só que não vai ter mais adesivo e camiseta tá isso era o brinde que era da campanha mas a gente vai ter uma lojinha que vai vender esses adesivos e camisetas que vai reverter todo o lucro dessas vendas pra montar laboratórios informáticos em escolas né ou montar um ônibus pra sair por aí ensinando programação também vou colocar esse link aí pra vocês no vídeo pra vocês entenderem qual que é esse projeto tá mas vai ter aí pro futuro então vai tá aberto aí galera já na sequência vai tá aberto as doações pra cima de 50 vão tá tá mas só não tem os brindes beleza bom então dia 9 de novembro nós nos vemos na primeira aula de MongoDB valeu galera até mais tarde abraço